Olá amigos, bom dia para vocês, aqui de Guapimirim, Rogério Favilla. E eu queria falar hoje sobre essa pequena flor aqui, camarão amarelo. Provavelmente vocês conhecem, é uma planta ornamental muito comum, nativa aqui da América do Sul, bem distribuída desde os Andes até aqui, nas regiões tropicais e subtropicais. Ela é muito bem adaptada, ela gosta muito de solos mais ácidos, assim como os síndromos. Quando ela realmente se torna mais vistosa, mais prolífera, né? E é uma florzinha, flor interessante, porque ela atrai muito beija-flores, como vocês viram aqui, abelinhas cachorro. Aqui eu estou perturbando elas aqui, então elas estão... Dá lá lá para tocar o... E... Aqui temos uma mais pertinho aqui, para mostrar para vocês algumas características desta linda florzinha, ou conjunto de flores, né? Essa é a inflorescência, na verdade. Um conjunto de flores que saem ao longo de um eixo comum, chamado axis. Essa aqui é uma inflorescência do tipo racemosa, né? Porque você vê as florzinhas vão saindo em raça, mas ao longo do eixo, né? É cada qual com o seu pedicelo, que é o pedicelar. Estão saindo aqui ao longo de um eixo só. Essa parte amarela aqui, ela não é a flor, tá? A flor é essa estrutura aqui, tá? Aqui, ó. Pegar o pólen... Enfiar lá dentro, a língua do beijábulo, por exemplo, é muito apta para pegar o néctar por aqui. Outros insetos vão por baixo, fazem uma perfuração, malandrinhos, e pegam o néctar pela base. Mas lá vai estar o ovário, onde a polinização vai ocorrer, depois vai formar os frutos, né? Então, aqui, essa parte amarela chama-se bráctea, e aí são folhas especializadas, tá? São folhas que na época da reprodução, essa estrutura sexual, que é as flores, né, na verdade, ela simplesmente é... E esse amarelo, claro, vistoso, é para atrair a atenção, servem para proteger, principalmente quando as flores estão na formação, antes de saírem, se projetarem para fora, para se exporem à polinização. Então, é uma flor bacana de se ter em quintais e casa, principalmente quando você quer atrair beija-flores e pequenos insetos, etc, né? Pacistaquis lútea. Pacis duro, espesso, né? Um pacderne, por exemplo. Um pacímetro, que é de dor de espessura. E... E... Estaquis, que é espiga, né? Ela é conhecida no Peru como elcocho de oro. Ouro é... A espiga do ouro, a espiga do tipo... Lembra o milho, né? E tem a... Me corrija aí quem é da região, pois e tal. Eu posso estar falando aqui algo que eu estou lembrando aqui de cabeça, tá? Então, quem souber espanhol, que é da região do Peru, pode, por favor, colocar aí no comentário o negócio. E o lútea é amarelo, né? Lútea significa em latinha amarelo. Então, está aqui. Né? Essa planchinha é bacana. Quem quiser... Seu terreno, tá? E fica aí a dica. Florzinha útil e simpática. Bom dia pra vocês. O naturalista Rogério Fabiano. De Guapimirim, Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro.